Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 26 de julho, pela fé a Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Escolheu para nós a nossa herança, odiou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta o seu ninho, a deixa sobre os seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Quem ensina como ele? Andamos por fé, e não pelo que vemos. Não temos aqui uma cidade que permanece, mas buscamos a que há de vir. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosaoevangelho.com e ministeriofiel.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.